Música As férias serviram para retemperar forças. De baixa a mais de um ano, a jornalista disse recuperada e, ainda este mês, pode estar de volta à TV. Espero voltar à televisão este mês. Estou à espera que quem me vai avaliar isso chegue de férias, contou Manuela Moura Guedes a nova gente, na festa do 41º aniversário do jornalista Joaquim Souza Martins, no BBC, em Lisboa. Afastada dos ecrãs desde 2009, com baixa psiquiátrica desde então, a mulher de José Eduardo Maniz deixa agora transparecer algumas saudades da altura e ainda ava a cara no Jornal da Noite da Estação de Queluz, mas confessa-se confiante e alega que há alturas para tudo.